E aí gente, ó, seguinte, eu vou pra essa região de quarentena aqui ó, túnel da montanha brilhante, só por fazer, não precisa fazer, não precisaria, acho que não precisa Ele é igual, quarentena é igual pelúcia, não igual ou igual né, mas é da mesma linha Tá bem pertinho aqui, eu vou fazer ele, apesar de eu não lembrar 100% como é que ele é Mas é uma região de quarentena, onde você vai achar pales, mas tem as características diferentes, ó, é aqui, ó Médio não quero, é essa região aqui, ó Vamos entrar lá dentro O segredo aqui que eu me lembro é usar a camuflagem Tem caras que explodem Mas a camuflagem é essencial, porque você fica muito preso no meio dos zumbis, assim Pra pegar esses pales, ó Ó Então o esquema tá nos vagões Lá no mapa dá pra ver, ó Olha lá, ó, tá Esse daqui já tem um palo já Esse daqui é só pra assustar, só Olha uma caixinha, um baúzinho da cidade Da cidade velha Dos ricos Ó, aqui tem um palo Agora que eu vou, ih, já tem um gritador Eu já vou matar ele E já usar a camuflagem dele, já Porque tem muito Não é que tem muito zumbi É que eles ficam tudo meio perto Deixa eu lembrar aqui, ó Tem muito gritador também Ué, você tá me vendo? Olha o cara que explode, ó Explodiu Eu poderia não matar todos, mas eu acho que eu tô querendo matar todos Vou usar sempre camuflagem O cara que explode Você pode usar a flecha O sentivo é longo, hein Quando você mata os zumbis Eles podem perceber que você tá ali Aqui no caso não tá percebendo, não Os que tão morrendo ali atrás Eu vou deixar vingar pacote Pra quando eu voltar eu pegar Por enquanto tudo bem Olha, já me acharam Alguém desconfiou de mim Aqui você começa a matar Eles Alguns percebem que você tá camuflado Vou deixar pra pegar os pacotes depois Ó, vou no outro vagão Camuflado de novo Aquilo lá que tá explodindo é os Aqueles caras que Aqueles caras que ficam explodindo lá Vamos pegar outro palio aqui Beleza Vamos colocar mais camuflagem Porque ali tem mais gente Quem quiser explorar esses troços Não morreu Corta a perna ali Aí não corre Só faz pressão Só tá do lado Tem que ter cuidado com os caras que explodem Aquele aqui Aquele aqui Ele já me acharam Vou acertar a arma Caralho Vamos ao que interessa Vamos lá buscar os palios Vamos devagar matando esses caras Do outro lado Acabar o disfarce de camuflagem Cadê o palio? Ah, não acredito Filho da puta Daquele Deixa eu ver se dá pra divertir um pouco Outra vez não tava conseguindo fazer a armadilha explosiva Ah, não tem espaço Acho que é por cima Aqui é na parte de cima A entrada aqui O palio vai estar aqui Agora falta só o último palio A entrada Acho inútil perder tempo com esse aqui Mas se você entrar Sem disfarce ali Eu acho um problema Vou pegar essa aqui Vamos passar um kit médico Aquele viado explodiu bem a minha cara Agora vamos abrir aqui O último palio está aqui Mas tem alguma coisa que explode lá dentro É o explodidor lá Olha aqui ó Pronto Bom que ajudou lá Mas nem Os caras estão vivos ainda Caramba Tá cheio de viado Cheio de viado Já cansou né Caralho Caralho Deixa eu pegar uma camuflagem aqui Já tem dois me olhando já Dois me olhando Ó aqui ó Caralho Que que você abaixa hein Ó Ó Até uns quinhões Vamos esperar Deixa eu pegar a camuflagem Vai Tem que ter cuidado com esses tanques aqui ó Deixa eu pegar uma fumaça Que eles explodam Que droga Que droga Olha ó Explodiu de novo Olha ó Explodiu de novo Olha O palio está lá atrás cara Eu estou viajando Ele fica aqui ó Tem que abrir a porta aqui ó Tem que abrir a porta aqui ó Um pouquinho Isso Vou fechar aqui Ah Não adianta Tem que ter outro problema aí A camuflagem está acabando Hum Caralho Cadê a porra do palio Ah Essa arma aí não vale nada A camuflagem já era Pô essa arma é boa mas Cadê o lance aqui pra eu pegar Ó Você vê que ele fica Caralho 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 Onde é que está o palio mesmo aí? Isso aqui vai explodir! Deu outro, explodiu mesmo! Eu não lembro, acho que é! Caralho! Caramba! Eu estou burro mesmo! Estou cego e burro! Talvez eu passei na frente do palio e não vi! Só tem uma entrada aqui! Deixa eu fechar esse aqui! Não, não tem como ir para cá! Aqui também não tem palio! Para cá não tem nada! Nossa, estou com amor morto! Já estou aqui de boa! Você mata um e já vem dez! Já estou com amor morto! Já estou com amor morto! Ah, isso aqui não tem nada a ver com pelúcia! A pelúcia é bem mais fácil! Aqui! Aqui, olha! Cegueira! Cegueira total! Deixa eu camuflar de novo aqui! Olha lá! Olha lá! Filho da puta! Tinha que... Está bem na saída! Bom, eu não vou explorar esse lugar! Mas tem bastante coisa para pegar! Vou direto embora! Algumas coisas eu vou pegar! Aquelas que eu matei antes e não sumiu! Que eu andei matando bastante zumbi aí! O jogo vai me sacanear! Cadê meus pacotes? É, me sacaneou mesmo! Mas isso daqui! Isso aqui é a quarentena! A quarentena do trem! Até mais pessoal! Tchau, tchau!